Se alguém perguntar quais os alimentos mais saudáveis que você pode encontrar na cozinha, há boas chances de um desses dois ingredientes ou ambos estarem na lista. Mel e limão De fato, tanto o mel como o limão podem trazer grandes benefícios para a saúde, em grande parte devido aos seus nutrientes e propriedades medicinais. O mel, por exemplo, é rico em antioxidantes e tem propriedades antibacterianas, e por essa razão é tão utilizado para tratar garganta inflamada e doenças respiratórias. Já o limão, além de fornecer energia e ser bom para o humor, estimula o sistema imunológico, desintoxica, trata anemia, prisão de ventre e previne alguns tipos de câncer. E o que acontece se unirmos esses dois ingredientes? No vídeo de hoje vamos te explicar alguns dos benefícios de beber água com mel e limão. Dá energia Se você é daquelas pessoas que sai da cama caminhando que nem um zumbi, essa combinação pode ajudar a te acordar mais rápido. Ao beber a água com limão, você ativa o sistema digestivo, ajudando o organismo no processo de depuração das toxinas, que podem nos deixar cansados. Melhora a digestão O limão é um grande aliado do sistema digestivo, ajudando o fígado a produzir a bile, fluido que atua na digestão e na absorção de nutrientes. O mel também não fica de fora dessa. Suas enzimas contribuem para uma melhor digestão, além de sua função prebiótica, que melhora o funcionamento do intestino e a absorção de nutrientes. Ajuda a perder peso O suco de limão é uma grande ajuda para emagrecer, porque desintoxica o organismo, desincha e aumenta a sensação de saciedade. Além disso, limpa também o paladar, tirando a vontade de comer alimentos doces que engordam ou prejudicam a dieta. Protege contra infecções Além de limpar e purificar o sangue, o limão estimula o sistema imunológico, ajudando o organismo a combater as infecções. O mel, por sua vez, possui um arsenal de armas contra as infecções, incluindo o peróxido de hidrogênio, a acidez, o efeito esmótico, uma alta concentração de açúcar e polifenóis, todos capazes de matar células bacterianas de forma ativa. A combinação desses dois ingredientes também age como um poderoso diurético, limpando e protegendo o trato urinário de infecções. Melhora a saúde bucal Por mais que não gostamos de admitir, é muito comum acordarmos com um hálito nada agradável. O limão pode te ajudar a resolver esse problema. A fruta é um adstringente bactericida natural, que atua limpando os dentes, a língua e a garganta. Além disso, estimula as glândulas salivares, ajudando o organismo a matar bactérias presentes na boca. Melhora a pele Tanto o mel como o limão podem fazer maravilhas para sua pele, seja consumindo-os com água ou aplicando-os diretamente. Eles ajudam no tratamento da acne, a clarear manchas e a manter a pele com aspecto mais jovem e saudável. Agora que você conhece os benefícios dessa combinação, veja como prepará-la. Anote os ingredientes Suco de meio limão Uma colher de chá de mel E água Como fazer? Coloque a água para ferver. Depois que ferveu, deixe esfriar um pouco. Com a água ainda morna, adicione o limão e o mel e misture bem. A temperatura ideal da água é entre 36 e 41 graus, pois se estiver muito quente, muitas propriedades do mel podem se perder. É recomendado beber essa mistura logo que preparar e ainda em jejum. Agora conta pra gente, você já conhecia os benefícios do mel com limão?